Faz o segundo gol É, e a torcida vai ando o Ercílio, né? Olha o Mariotto, pra marcar o gol GOOOOOOOL Do Ercílio Lula Na frente, só empatar, claro, consegue um ponto O Ercílio ainda seria interessante Olha o Mariotto, de novo, o Mariotto ajeitou pra lá, pra cá, pé esquerdo Voltou com ele, cruzou, pintou o gol GOOOOOOOL Do Ercílio Indro, camisa 10